Roger Schmidt está muito perto de ser anunciado como o treinador do Benfica para a próxima temporada e vai ter muito trabalho para fazer. Hoje vamos destacar aqui 5 trabalhos que o técnico germano e que vai ter que fazer nas águias. Descobre tudo neste vídeo. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Pinação do Benfica. Um canal que aporta o passado, o presente e o futuro da Equipe Canada. Ao que tudo indica, Roger Schmidt foi escolhido por parte da direcção encarnada para assumir o comando técnico do Benfica para as próximas duas temporadas. E com um estilo de jogo muito característico, muito pressionante a nível defensivo e muito móvel e veloz ofensivamente, é preciso fazer aqui algumas mudanças para o plantel estar de acordo com as idas do novo técnico. Aliás, com a chegada de Roger Schmidt espera-se aqui uma reestruturação e mesmo uma revolução para o plantel do Benfica, onde se espera várias saídas mas também muitas entradas para reforçar o plantel e para aproximar o Benfica do sucesso. Há, de facto, muito trabalho a fazer e Roger Schmidt, principalmente nos primeiros meses vai ter que fazer aqui muitas alterações ao Benfica para aproximar cada vez mais o clube do sucesso. E eu hoje, neste vídeo, vou destacar aqui 5 aspectos que eu considero fundamentais que Roger Schmidt vai ter que trabalhar mal chegar ao comando técnico das águias. Naturalmente, um dos pontos mais importantes passa por Roger Schmidt conseguir implementar o seu estilo de jogo no plantel do Benfica. Acho que esse vai ser o trabalho ao longo da pré-temporada e no qual Roger Schmidt se vai bater mais porque já sabemos que vai ser um estilo bastante diferente daquilo que o Benfica tem jogado nos últimos anos. Ele que privilegia um 4-2-3-1 a atacar e um 4-4-2 a defender. Com uma pressão sempre constante, um bloco alto, sempre a pressionar em zonas adiantadas com o bem conhecido gigan pressing no qual procura roubar a bola o mais perto possível da área adversária para colocar o conjunto adversário com problemas. E isso seguramente vai obrigar ao plantel do Benfica a estar muito forte fisicamente e conhecer também as ideias do jogo do técnico. Isso vai ser trabalhado e muito bem trabalhado na pré-temporada. É preciso começar a trabalhar desde cedo todas as ideias e começar a colocar toda a gente a nível físico preparado para estar a correr constantemente para colocar uma pressão constante sobre o adversário tentar sufocar o adversário e conseguir obviamente conquistar o maior número de vitórias mas também o máximo de golos possível. Outro dos aspectos que eu acho fundamental com esta chegada de Roger Schmidt passa pela mudança de mentalidade do plantel do Benfica. É preciso urgentemente colocar a equipa mais ambiciosa com mais raça, com mais intensidade e acho que o técnico germânico pode utilizar isso. Já sabemos que não há muito espaço para adaptações e os resultados querem-se para ontem e de facto já estamos há 3 anos sem conquistar o campeonato nacional algo que não pode acontecer. Temos de estar sempre a conquistar títulos e infelizmente isso não tem sido o caso. E espero com esta mudança técnica mas também uma mudança de paradigma à aposta de um treinador estrangeiro já há muitos anos que não tínhamos um técnico estrangeiro que consiga trazer aqui novas ideias e consiga também implementar aqui um novo ideal por parte do Benfica sempre à procura de um melhor resultado não ficar contente apenas com uma vantagem mínima procurar sempre mais golos melhores exibições e acima de tudo mais troféus. Acho que é fundamental começar a ter mais ambição ter mais intensidade colocar mais raça dentro do campo não se amedrontar seja qual for o estádio e ir para qualquer estádio para vencer para conquistar os 3 pontos para conquistar uma vitória para conquistar um título e é isso que o Benfica tem de ser. e espero que Roger Schmidt consiga implementar esse ideal pois será fundamental para conseguir ter sucesso na luz. Percebimos então aqui para o ponto 3 onde vamos aqui abordar as várias saídas que têm de ser fechadas no verão por parte do Benfica e é inevitável, malta. Há aqui alguns jogadores que não têm qualidade para representar o Benfica outros que não se adaptam ao estilo de jogo de Roger Schmidt e portanto esperam-se aqui muitas saídas. Algumas delas até são bastante óbvias como é o caso de Mils Villar que não vai renovar contrato os emprestados Valentino Lázaro e Radonich que o Benfica não vai procurar contratá-los em definitivo mas depois há aqui muitos pontos de interrogação e muitos jogadores que devem acabar por abandonar o Benfica nos próximos meses como é o caso de André Almeida Meite Adel Tarapte um grande ponto de interrogação em Seferovic um grande ponto de interrogação também em Diogo Gonçalves Agil Dias há de facto aqui muitos jogadores que devem abandonar o Benfica também pode haver aqui a possibilidade de um dos centrais mais experientes seja Vertognau também de abandonar o Benfica e de facto esperam-se aqui mesmo muitas mudanças na equipa das águias algumas delas também vão ser obrigatórias porque o Benfica vai acabar por ter que vender aqui alguns dos bons jogadores que tem no plantel e obviamente estou a falar do caso muito específico que é Darwin Nunes que nós gostávamos de o ter no plantel do Benfica mas dificilmente vamos ter capacidade de o segurar porque há de facto muitas propostas para procurar contratar Darwin Nunes e portanto como eu disse acho que é inevitável vai ter que haver aqui uma reestruturação uma verdadeira revolução no plantel do Benfica com algumas saídas de jogadores que já não acrescentam qualidade e procurar ir em busca dos jogadores que sejam de facto reforços para o Benfica e que possam levar a equipa das águias a um patamar superior o ponto 4 está intimamente ligado ao ponto 3 se no ponto 3 falámos sobre as saídas agora temos que falar sobre as entradas e de facto este tem de ser a linha do Benfica contrata há pouco mas sempre com qualidade um jogador que acrescente que seja um jogador que se note consiga assegurar a titularidade do Benfica a presente qualidade tenha potencial para crescer demonstre garra, ambição, sucesso e naturalmente é preciso contratar aqui os jogadores que se adequam ao estilo de Roger Schmidt e isso tem de ser sempre levado em linha de conta como eu já disse nos últimos vídeos espera-se aqui uma investida tanto no mercado alemão como no mercado holandês uma vez que Roger Schmidt conhece bem esses mercados e consegue encontrar aí há alguns jogadores de valor e que podem ser úteis ao pantal do Benfica mas essencialmente venha do campeonato alemão do holandês, do inglês do brasileiro, do argentino seja de onde for tem de apresentar qualidade tem de ter capacidade para jogar no Benfica é isso que a gente deseja é isso que a gente ambiciona recentemente têm sido apontados alguns jogadores Peter Moussa do Boa Vista Checa do Lille, Francisco Trincão jogador que está cedido pelo Barcelona ao Wolverhampton mas também jogadores que já passaram no Benfica no passado como é o caso da Real de Maria e Witzel de facto têm aparecido aqui vários nomes com potenciais reforços do Benfica obviamente que estando na liga portuguesa e não tendo fundos infinitos não dá para contratar supercracos mas acho que há capacidade com algum esforço de conseguir contratar aqui os jogadores que podem ser muito interessantes e eu acredito que vão ser necessárias aqui várias alterações nas laterais, tanto no lado esquerdo como no lado direito na posição de 6, na posição de 8 a extremo é de facto preciso implementar aqui mais qualidade neste plantel do Benfica e se está à espera de muitas saídas no plantel também tem de haver aqui também muitas entradas e espero que de facto haja aqui uma maior capacidade de separar o trigo do joio e encontrar aqui os jogadores que tenham a mesma qualidade para representar o Mando Sagrado um dos elogios que eu faço ao trabalho Nelson Veríssimo foi reaproximar novamente o Benfica do Seixal voltar a apostar aqui em jogadores formados do Benfica com Gonçalo Ramos a aproveitar muito bem essa oportunidade é certo que já podiam estar aqui mais um ou outro jogador até minutos na equipa principal mas de facto dá para ver que houve aqui uma mudança de paradigma em comparação com aquilo que fazia Jorge Jus com a chegada de Roger Schmidt espero que haja esta continuidade na aposta da formação ele já o fez no Red Bull Salzburgo no Leverkusen no PSV agora portanto ele trabalha com alguns jovens jogadores e é de esperar que a pré-temporada tenha aqui alguns jovens jogadores para fazer aqui uma análise final e uma prospeção por parte de Roger Schmidt para analisar se há algum jogador que já está preparado para a equipa principal e eu acho que há aqui um ou outro que pode ter aqui uma oportunidade Tiago Oveio o Maron Embaló podem ser aqui os jogadores a terem uma chance de conseguirem aqui ter espaço na equipa principal do Benfica vamos ver quais é que vão ser as decisões do técnico alemão mas de facto antes de contratarmos um jogador convém olhar para dentro ver se na formação temos algum jogador que tenha capacidade e talento para assegurar qualidade nessa zona do terreno obviamente se calhar para ser titular já é mais difícil mas pode acontecer há sempre aqui alguns jogadores que saltam etapas mas de facto é importante o Benfica continuar a apostar na formação não é por acaso que a equipa B do Benfica esteve sempre a lutar por os lugares chimeiros da segunda liga a equipa sub-23 também está a fazer um bom trabalho a equipa de juniores além de estar em primeiro lugar no campeonato nacional também está nas meias finais da UEFA e o Flick e há de facto muita matéria-prima no Benfica e é preciso começar a apostar nestes jovens jogadores que têm muita qualidade e que estou certo que Roger Smith vai fazer aqui uma boa análise e vai procurar dar espaço também a alguns jogadores que eu tenho muita esperança que possam apresentar a um grande nível e que possam levar ao Benfica ao trilho do sucesso Amigo não te esqueças de participar no vídeo e deixar na caixa de comentários qual é que é a tua opinião quais é que são as tuas expectativas para Roger Smith achas que vai ser um bom treinador para o Benfica e qual é que achas que são os trabalhos essenciais que o técnico alemão vai ter que fazer no comando técnico das águias estou muito curioso para saber a tua opinião e se és novo aqui no canal ou ainda não o fizeste não te esqueças de deixar um gosto e subscrever o canal é sempre muito importante e ajuda muito o 5 Minutos da Benfica conto com o teu apoio Vitória na estreia a equipa sub-23 do Benfica derrotou o Famalicão onde somou 3 pontos após o triunfo por 0-2 em jogo da primeira jornada do Grupo P da Taça Revelação primeira metade sem golos mas com várias oportunidades flagrantes no campo número 2 do Complexo Desportivo do Famalicão com o Nula mantense até o intervalo o primeiro gol da partida apenas chegou aos 71 minutos marcado por Martim Ferreira 4 minutos depois surgiu o 0-2 final por Luís Smedo com este resultado os sub-23 encarnados somam os 3 primeiros pontos na fase de grupos da Taça Revelação o sub-23 do Benfica contou também com o Rio Ave e o Sporting Praga neste grupo o Benfica anunciou que terminou o empréstimo da defesa islandesa Aydislay Lidóttir tinha chegado ao clube em janeiro cedida pelo Breda Balik a defesa fez apenas 2 jogos pelo Benfica no total de 100 minutos o clube agradece a atitude profissional da defesa islandesa no período em que esteve integrada na equipa feminina de futebol pode ler-se no comunicado publicado no site das Águias nas redes sociais a jogadora também abordou a saída do Benfica lamento muito anunciar que vou deixar o Benfica adorei imenso a cidade de Lisboa e estou grata pela maioria das pessoas com quem trabalhei são realmente muito profissionais era meu desejo ficar mais tempo porque sentia que estava a dar o meu melhor mas infelizmente não tive as chances de mostrar o melhor de mim no final foi uma decisão dos clubes não minha acabou por desabafar a defesa islandesa na atenção do Benfica em grande destaque o jovem português Diogo Ribeiro de 17 anos estabeleceu um novo recorde nacional 100 metros mariposa ao vencer a final da distância do Open Dinamarca com o registro de 52.31 segundos superando o colega da equipa Miguel Nascimento segundo classificado com um recorde pessoal de 52.96 segundos o ainda júnior do Benfica já este mês nos nacionais de Coimbra estabeleceu recordes nos 100 metros livres e 50 mariposa fazendo depois parte desta feta que bateu também o recorde portugal dos 4x100 metros livres na mesma competição Miguel Nascimento venceu a final dos 50 metros livres com 22.20 segundos provem que Diogo Ribeiro ficou na segunda posição com 22.44 segundos amigo muito obrigado por teres ficado até o fim do vídeo espero que tenhas gostado não te esqueças de deixar um gosto e mostra que és daqueles que apoia o canal ao máximo e coloca na caixa de comentários hashtag novo treinador eu sou Miguel Alexandre Pereira e este foi o Chico Vinicius da Benfica já sabes queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado deixa um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto estou a contar com o teu apoio saudações esportivas